Quatro pessoas foram atingidas por tiros. Isso durante uma partida de futebol. Imagina você, tá rolando futebol, de repente você só ouve o pipoco, que é pim, pim, pum, não é bola na trave, é tiro. Esse atentado acontece aqui no nosso estado, em um distrito de Maringá. Ô Mari, pelo amor de Deus, e aí jogo de fazenda em Maringá, desses times de fazenda, desses times menores, isso é muito comum, não podia, era terminar em tiro. Exatamente, Ivaroli, muito preocupante essa situação, né? Então isso aconteceu no distrito de Iguatemi, aqui pertinho, distrito de Maringá, na tarde de ontem. Então estava acontecendo um campeonato de futebol, quando de repente, como você mesmo falou, Riva, as pessoas ouviram os barulhos dos tiros. Então, segundo testemunhas, três criminosos teriam atirado em dois rapazes, e ainda esses tiros teriam pego de raspão em outras duas vítimas. Então, ao total, quatro pessoas foram vítimas, foram acertadas pelos tiros. Então a gente tem até imagens de câmera de segurança, na verdade, essas imagens não são de câmera, na verdade, são de pessoas que estavam ali, que viram os criminosos, dois deles, fugindo. Então, lógico, a gente percebe que eles estão de balaclava, mas esses vídeos, com certeza, vão ajudar a polícia a tentar identificar, a tentar ir atrás e entender por onde que esses criminosos fugiram. Mas, então, eles teriam ido até esse local, até onde estava acontecendo esse futebol, esse campeonato de futebol, para matar dois rapazes. Segundo testemunhas, eles até pediram para as crianças saírem do parquinho para aí atirarem nesses dois rapazes. Os dois rapazes, esses dois homens que foram atingidos, foram encaminhados pelo SAMU, pelo helicóptero do SAMU, até o Hospital Universitário aqui de Maringá. E uma das vítimas, que foi e a bala pegou de raspão, ela encaminhou por meios próprios, ela foi até o hospital aqui e deu entrada, mas o estado dela não é grave. E agora, a polícia também investiga para descobrir quem são esses criminosos. Eles procuraram também ali na região, porque esses criminosos fugiram pela mata, e eles encontraram uma balaclava. Mas, ainda, os suspeitos estão foragidos. Ivaroli? Rapaz do céu! Imagina você estar no futebolzinho, naquela tranquilidade, criançada junto, porque é assim mesmo, né? Famílias inteiras nesses jogos aí, na região de Maringá. Tem muito time aí na cidade de Maringá, o povo gosta. De repente, você começa a ouvir tiro e ver bandido correndo, com balaclava tudo, com o rosto tampado e com arma em punho. Olha lá, olha lá, dois passando ali perto do ponto de ônibus, o camarada passa correndo com arma em punho. E dá para aparentar ali na mão dele uma pistola, né? É bem aparente que é uma pistola. Na mão do de trás também, o que vai vir na sequência também. Gente do céu, mas o que é isso? As coisas estão completamente fora do controle, mas completamente fora do controle. Pai, está difícil ser policial hoje, hein? Vamos ser bem honestos, é muita coisa para resolver. Tudo está estourando na polícia. Já repararam isso? Que tudo estoura na polícia? Briga de torcedor é na polícia. Acerto de contas é na polícia. Não sei o que, é na polícia. Ah, ou entra na casa, é a polícia. Tudo é a polícia. A polícia está resolvendo tudo. É menor brigando, é a polícia. Aí é vizinho que briga, é a polícia. Tudo está descambando para a questão da segurança pública. É muita demanda. Pouco policial, não vai dar certo. O que é isso? É muito bom. É muito bom. Obrigado.